2 Um roubozinho Aiii Vai Ainda tem 80 segundos, vai Vai, o burro fica atado Vai Aaaaaaah, eu to exausto Como? Vai, 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 vai Tenta mais um, tenta mais um É por causa do Adrenalina 3 Caralho, eu não vou amachar, desculpa Eu não consigo usar o Dead Hard porque eu to exausto Ah, por causa do Adrenalina, ta certo Ah, do Adrenalina, né Ok 4 hits, mano Eu esqueci do Adrenalina que ele deixou exausto É que eu quase não uso Mas porra, foi o que? Foi 4 hits que tu teve que me dar, né velho? Foi Foi que tu tava curado Daí depois ali do Saiu do gancho aí do tapa lá Aham Foi 4 hits Foi 4 hits pra me derrubar Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Dead by Daylight Hoje pra gente jogar de sobrevivente E eu to aqui dentro da PTB ainda Ah, muita gente já saiu, já testou o que tinha que testar Ah, gravei alguns vídeos aqui dentro da PTB Bem legais, outros vão ao ar só segunda-feira, tá pessoal? Esse é o vídeo de hoje, que é um vídeo bem importante Que eu queria soltar aqui no canal Que é possivelmente o próximo meta de sobrevivente É possivelmente o meta mais idiota de sobrevivente aí dos últimos tempos, velho Simplesmente o fervor humano combado com o perkzinho da zarina Faz com que o sobrevivente pra cair tenha que levar pelo menos 3 Ou de repente se ele tiver com um agente hemostático Ou de repente se ele ainda tiver com adrenalina 4 fucking hits, cara Dependendo da jogada Que eu vou até mostrar pra vocês Que um... Teve um youtuber gringo aqui, velho Que se chama King Eu vou botar o canal dele na descrição Dar todos os créditos a ele Porque ele fez essa jogada Simplesmente ele tancou basicamente 5 hits Ele só não tancou 6, velho Acreditem, 6 Porque o... Prove de... Prove de... O... Mom dele, né No caso, o Mirror of Man Não estava estacado, mano Porque se o Mom estivesse estacado Seriam basicamente 6 hits Que ele tancaria ali do Nemez, velho Então dá só uma olhadinho mais ou menos No que que tá sendo o novo meta de sobrevivente Olha só Você vai me atirar? Aqui vamos Oi Agora vamos pôr nesse locker Perfeito Eu melhor não perder Eu vou esperar mais um segundo Aqui vamos, obrigado a Deus Agora eu vou atirar ele com o escêptico Oh, e aqui vamos Aqui vamos E agora E agora, se nós vamos voltar E atirar ele com o Dead Hard Aqui vamos Agora, se nós tivéssemos o Metal of Man A última coisa ali Se nós tivéssemos o Metal of Man agora Isso seria absolutamente louco Nós tivéssemos mais um estado de saúde agora agora Com o Metal of Man Esse perk recente que tomou um buff aí Que é o extra oficialmente Perkzinho da Zarina Onde simplesmente quando a gente sai do gancho A gente ganha um BT de 80 segundos, mano Então a gente tem 80 segundos Onde se o hit Simplesmente o Killer acertar qualquer hit Pode ser Serra Pode ser Stadown Qualquer coisa A gente vai tancar Só que esse perk ele desativa Se você encostar em Gen Se você encostar em Totem Se você se curar E etc, etc, tá? Porém esse perk não desativa Se você sair do gancho e alguém te curar Ou seja, você tem o estado de saúde de Full HP, né? Que alguém te curou E ainda tem 80 segundos desse perk pra tancar O que é muito fácil de você farmar o Metal of Man Ou seja, você sai do gancho Se cura, né? Tem 80 segundos Se taca na frente do Killer ali Pra tancar hit pro teu amiguinho Farma 2 stacks do Metal of Man basicamente E depois quando você conseguir o terceiro stack Você basicamente pra cair Precisa de 4 fucking hits Porque você vai precisar do seu estado de saúde Full HP Do Metal of Man Vai precisar desse cara aqui pra cair ainda E ainda tem o Dead Heart pra tancar o quarto Ou seja, talvez no quinto hit você caia Isso se você não usar um DS Ou até usar o Agente Hemostático, velho Mas eu acho que o Agente Hemostático não funciona Quando você pegar um Mending, tá? Por causa do extraoficialmente Ou fervor humano Mas anyway O Agente Hemostático ele tá aqui na build Pra usar em alguns momentos Só pra fazer O Killer tem que dar mais um hit, tá? Assim como eu mostrei ali Antes pra vocês O carinha usando o Agente Hemostático e tudo mais Velho, absurdo É basicamente 3, 4 hits Pra derrubar um sobrevivente, velho Quando essa build aqui dá uma estacada Então imagina um SWF combinando Todo mundo chega uma hora na partida Porque vai chegar uma hora na partida Onde todos os 4 vão precisar de 4 hits pra cair, velho Então não vai derrubar ninguém, velho Vai ser tipo assim um negócio absurdamente tosco, velho Tosco Bom, no mais é isso pessoal Mas vire Membro aí se possível, tá? Clique aí no Seja Membro 3 reais em você já vira Membro aqui É um valorzinho bem simbólico Inclusive eu já atualizei até os Emotes, tá? Botei Emote aí da Spirit Espíritos Espíritos estarão voltando, tá? Então se possível também O seu Valeu ajuda demais Clica aí no coraçãozinho chamado Valeu E tamo junto, fechou? Grande abraço Valeu, falou e eu fui Tamo junto Pô Oxi Nossa, ela bateu na coisa, velho A perk da Elod não funcionou Que foi isso? Ok A perk da Elod não funcionou, mano Oh, da Elod não, da... do Quenche, da farmácia Oxi, ela não tá funcionando não Ih, gigão Caralho, tão me curando do lado da Chaser, mano Nossa, velho A farmácia não tá funcionando Bora Deve ser Era pra ter funcionado, pô Bora, 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 bora Tô achando dois kit médio Caralho Que estranho Não Será? Boa, caralho Pô, será que a Behavior fez esse counter? Não pode usar a perk da Elod pode achar kit médio? Não sei, mano Eu só sei que eu tô seguindo essa mina aqui Pra tankar tudo que for possível, velho Eu vou testar solo, é... Cris Pra ver Eu vou tentar testar solo Só pra ver, mano Meu Deus Velho, eu tanquei 50 mil Vem cá aí, vem cá Vem cá, porra Vem cá, vem cá Mano, eu tanquei tudo que for possível Salver essa mina na pallet Aquilo é no caso, né? Agora eu tomei um... Cara, eu não vou conseguir abrir o baú, velho Ela vai quitar Ah, mano Deixa eu... Minha build, cara Quito Minha build, cara Deixa eu... Sim Eu também estive pensando nisso Com certeza ele vai funcionar Saloon, velho Eu to no saloon, cara Olha lá, minha linda O... O tankador de hits To no saloon já Olá, minha linda Quem é o que linda? Ainda não sei, mano Ok Vou pegar o gen do fundão aqui Tem que se adaptar o jogo, né, então Tem que terminar mais um gen aqui no fundão. Tô curando ela. Cadê o Coisa Velha? Ah, eu não consegui usar o Dead Hard. Muito rápido. Talvez eu conseguisse até usar, mas ele me bateu o Insta, nem esperou. Na próxima eu vou usar o Insta. Eu vou puxar ele pra Chaser. Eu tô delivering, tá? Ok, tô levando ele pra longe. Faz com o Perkin? Aham. Ele saiu, ele saiu de nós. Ué. Cara, delivery se essa Perkin é o melhor combo. E eu fico com o Iron Will embutido também, né? Isso que é bom. Tu ganha o Iron Will também? Ganha, ganha. Ganha o Iron Will. Quanto a Perkin tiver ativada. É, ele tá aqui comigo. Nossa, ele chutou Insta, gente, velho. Se foda, tá ligado? Ele tá com o Build de quebrar Insta, tá, Palette? Eu vi que ele tá com isso. É só ficar pulando a Palette que ele me quebra de bom. Ele é obrigado a sair do poder. Vou ficar pulando a Palette que ele não consegue quebrar a Palette. Fiz isso com ele, ele foi obrigado a sair do poder. Anulei as usadas dele por dia. Ok. 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 É, eu não tenho mais nada aqui velho, tô fazendo o que eu posso, tá ligado? Vou pular velho, foda-se. Eu usei meu agente já velho, mas ele não bateu. Ah, mas é que eu vi ligão, é o Procyonica. Ah, me travei velho, eu me travei. Procyonica também ali, pai. É ele, ok. Eu não reparei nos nicks. Agora que eu vi, é o Procyonica. De 80 segundos. Me cura, me cura. São 80 segundos de 3 hits pra tancar velho. Exato. Tá com o Mera pra mim? Não, o Chris não tem. Tá com... ah tá. Bora. Ele foi aí, ele foi aí, ele foi aí. Vai. Ué. Vai, 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 vai. Tu consegue tancar mais um? Tu consegue tancar mais um, velho. Pô, tá engraçado isso, né? Coitado, velho. Nossa, ele chutou meu gerador com o V-Charge e foi embora, ligão. Acho que ele tá de pop também. Ele vem em mim? Não. Deu pop o V-Charge. Volta. Tá de 10, será? Tá de 10, com certeza. Deve tá. Tem, tem sim. Ó, ele deve te bag, velho. Que tóxico pro Cionico. Que tóxico. Ah, já vai cair. Ah, ele tava imune ainda também. Sim, velho. Ele tá com a mesma build que nós. Ai, caralho. Ele usa o DS e a perda da Zanina, ligão. Pula aí já, velho. Tchau. Ai, que povo da hora, cara. Gostei. Coitado dele, velho. Eu não chego lá, velho. Vou ter que ir aqui mesmo. Ele saiu de mim, velho. Ele voltou aí? Aham. Ele poderia ter conseguido o hit em mim ali, mas eu tô foda, a pena valeria a pena. Aham. Aham. Tão jogado no 99, querido. Tô tancando, tô tancando, velho. Cadê tu? Tô atrás do pressionic. Ele vai chutar, ele vai chutar, ele vai chutar. Main build? Não, 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 tá no final do coisa, velho. Caralho, mano. Meu Deus, o Pracent tá atacando 50 hits, velho. Finaliza, finaliza, Gen, finaliza, Gen. Boa. Adrenal pra nós. Eu podia usar uma hit em meu estágio agora, seria ótimo. Nice. Meu Deus, coitado, velho. Pugigão. Eu tô indo abrir o portão, velho. Eu tomei um hit, terminei o gerador, fui curado pela adrenalina e ainda tô usando a seringa, mano. Que isso, cara, 50 milhões de hits, velho. Eles caras tão passando mal, cara. Eu tô curado de novo. Ai, caralho, eu me tranquei, velho. Cai reto, reto onde eu tô, velho. Eu tô exaustado. O Pracent único tem o... O tanque lá, velho. Sobre, 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 sobre. Eu caí, velho. Ah, ele esperou. Ah, quase, quase, quase. Vai, 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 vai. Alguém, alguém me tira do gancho, velho. Ele vai tirar. Ele vai deixar. Ele vai morrer. Ele conseguiu sair. Não, ele não saiu, velho. Não tem jeito. Ué. Ok. Só foi, velho. GG. Não foi bem o que eu queria mostrar, mas porra, é essa partida aí, caralho, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. E aí 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 E aí